Pô, marolando. Tamo dando um rolê tranquilo. Por enquanto, nós andamos rápido com medo de segurança. Fala, ô, tá gravando aqui. É foda, mano. Que isso? Vendendo camisa do Botafogo em São Paulo? Mentira. Caraca. Isso aí é patrocinado, é patrocinado, ela é a patrocinadora do Botafogo. Nossa, mano, tem tantos jogos que eu nunca vi na vida. Meu amigo, nós estamos andando rápido demais, acho que pra um rolê no shopping nós tínhamos que estar mais aqui. Ali eu me achei, ó, Renner. Eu me senti em casa agora. Ô, falando nisso eu esqueci de falar com o birão, que nós ia estar aqui. E o outro lugar que a gente vai, é perto ou longe? É perto daqui. Na hora que eu chegar, nós temos que ir lá na... Na Lugiton, mano. Vai meter essa mesmo? Claro, mano. Chegar lá, nós vamos falar... Menino aqui, ó. Mudou de time agora, tá precisando de uma sopa nova. Que aí eu quero comprar também. Um tênis. Só que eu queria ficar mais tranquilo pra ficar lá dentro sem parecer que eu tô atrapalhando, tá ligado? Entendi, entendi, entendi. Até também pra não gastar conteúdo, né? Se a gente entra lá, sai e depois tem que voltar de novo. Nossa, isso é ilustre aqui, mano. Lindo. Tá cheio. Mano, que vergonha, rapaz. Vai ficar todo mundo olhando. Você tá com vergonha mesmo, mano? Eu tô, mano. Você é louco. Eu não mando dessas coisas não, velho. Tá parecendo que alguém vai... Fazendo o que aí, velho? Ali é o lugar pra gente comprar mais um Corre Bem, quem se paga. Cadê? Calum, velho. Nossa, mas já vem carregado, será? Pô, não sei. Mas assim, tamo fazendo nada, é custar nada. Vamos comprar uma Power Bake aqui então, pra render mais live. Mano, o segurança tá só olhando, velho. Só olhando. Olha aí, mano. Tô brincando, tô indo pra casa. Mano, sabe que tem que ter as paradas pra fazer a live, né? Mano, deve ter tudo aqui, mano. Achei! Aqui tem um lugar pra dar de fundo. Aqui, ó. Embalagem, estilete. Agenda. Não, isso aqui é mídia, filho. Pega. Mano, será que aqui tem, velho? Mano, eu acho que se tiver mais pra cá, ó. Nada de letrônico, não? Sim. Declado, mouse. Mano, eu acho que se não tiver aqui, não tem lugar nenhum, mano. Carregado. Adaptador. Tem que perguntar o caralho. Ô, boa noite. Você trabalha aqui? Sim. Você sabe onde tem Power Bank? Ou se tem Power Bank? Tem, sim. Fala aí. Nós estamos aqui na Calunga. Nós vamos comprar um Power Bank aqui enquanto você não chega. Tem esses modelos aqui, mano. Ele já vem carregado? Algum, sim. Qual que é o melhor? O melhor, assim, dos que estão aí, é o da EMG. Vou querer ele, por favor. Tá. Qual é? Vai subindo aí, mano. Pra enrolar, nós vamos subindo, sem parar. Subiu mais nove escadas rolantes, mano. Vai subindo. Nós temos o primeiro andar da Zara. Da Renner. Andar 32. Andar 32. Só vai subindo. Você sabe qual que é o andar aqui? Se não, é o segundo. Segundo andar. Segundo? É o segundo. Não, não é o segundo. Não, mano. A gente subiu oito de cada rolante, mano. Pô, o André que masca chiclete parecendo uma vaca. Chiclete no vídeo parece que vai cuspir em mim. Obrigado, viu? Dinam. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem? Posso poder ir, gente? Esperar aqui, mano. Esperar aqui, chat, senão não dá bom não, mano. O cara vai ficar olhando para a nossa cara. Tô pedindo que eu tô gravando isso aqui, mas é pra vocês virem lá, tá ligado? Obrigado, viu? Tchau, tchau. Let's go. Mano, agora eu tô muito na dúvida. Se a gente tá no andar dois agora, onde que a gente tá sonando? Se ele vai subir e nós descer, né? Temos o portátil já, rapaziada. E o carregador dele também. Mano, tem um cara muito calvo ali. É muito belo seu mostrar. Ele nem vai ver. Não dá pra ver. Aí ele vai e olha pra cima e nós arrumamos confusão. Nossa, aí dá ruim demais. Foi? Deu bom. Quer que... Segurei. Ele tá em que andar, mano? Não sei, mano. Quer encontrar ele na porta da loja já? O que você acha? Não, ele falou que tava subindo, né? Mas se ele tá subindo, ele vai precisar. E aí? Como é que tá? Tá, Jornal? Eu achei que era o Hendrick, mano. E aí, beleza? Caraca, mano. E aí? Mano, eu tava vendo esse vídeo e adoro, mano. É? E aí? Aquele do Borges com o Manuel Gomes. Eu boto feira. Caraca, gente. Eu boto feira. É, eu boto feira. É, eu boto feira. Tirar uma ponta aí pra chegar. Geral, junta ou um de cada vez? Não, 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 não. Não, 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 não. Bora, gente. Cada vez a feição do segurança vai ficando mais... Eles ficam olhando, né, mano? Mais tensa pra gente, né? Mais tensa. Por isso, você vai ter que coletar. Então, vamos ver. Mano, ó. Se a gente descer, o máximo que pode acontecer é a gente encontrar a colina de cada rolante que tá do lado, porque uma é do lado da outra. A de subir é de descer. Não, 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 não. Já teve alguma experiência engraçada que você passou, tipo, com algum fã, assim, em algum lugar específico? Mano, tem uns que chega com a mãe e aí depois que eu soltei aquele vídeo, né, porque eu tive que falar, galera, para de me chamar de laudo de cocaína. Mas quando a pessoa é mais nova, ela é atentada a tudo que não pode fazer, ela quer fazer. Aí, depois que esse vídeo estourou, todo mundo veio para o meu lado. Falei, laudo de cocaína. Aí as mães todas, mano, começam. O que é isso? Por quê? Aí a criança fica na minha frente, explicando para a mãe quem eu sou e eu tenho que explicar para a mãe por que ela me chamou disso. Aí eu fico um maior tempão aqui assim, ó. É, não, a gente trabalha com games. Aí o que eu fico pensando? Será que a mãe deve assim? Tá vendo? Game é tudo violento. Tá ensinando droga para os meninos. Aí dá vontade de chegar e falar assim, ô menino. Fora de me chamar de laudo de cocaína, eu sou. Já sabe quando proibirem games no Brasil, você pode ser. Exato. Game deixa as pessoas violentas. Olha quem informou aí. O homem. Acho que essa aí, das piores, é sempre quando tem que me apresentar, tem que explicar o que que eu faço. Ah, lá que acontece isso também? É, porque a mãe quer saber, né, de onde que me conhece, o que que eu sou. Aí eu tenho que falar, não. Ah, fala que é do TikTok, mano. Já era. Não é mais fácil. Mas aí eu não tô vestindo a peita dos gamers. É verdade. Eu tenho que levar os gamers pra dentro de casa. Agora você é jogador de futebol, também tem isso, né? Exato. Agora qualquer coisa eu posso falar, tipo assim, o que que você faz? Ah, eu sou amigo do entro. Perfeito comentário. Ô, mano, e aí? Nós estamos andando em círculo aqui, meu amigo. É o que? Mano, eu tô aqui na Calunga, pô. Na Cal... Mentira. Não, fala pra eles perdem. Desce aí, nós descemos. Mano, eu não marco mais nada. Eu não potei na Calunga. É, mano, nós estamos andando te procurando. Você falou que não sabia onde que era, véi. É, eu peço um segurando, né? Tá, estamos chegando aí. Fica aí, parado. Não sai daí. Vamos ter que ir lá buscar aí. Péssima ideia de descer. Nossa, mano. Agora são mais oito andares pra cima pra chegar no segundo de novo. Mas como assim, véi? A gente desceu só um. Esse aqui deve ser o primeiro andar. Mano, você não viu quantas escadas rolando a gente tá pegando? Não, agora a gente pegou uma só. Ah, pode ver. Aí, quando nós encontra, vai, as lojas fecham. Mano, Vivara é um nome muito ruim, né, mano? Vivara. É, tipo... É muito lá ele, você não acha? Vivara. Ah. Caralho. Depois da nossa geração, acho que eles devem pensar isso mesmo, mano. Deve ficar um bagulho meio estranho. Ah, é. Olha o homem. Ih, tá tirando foto já o homem, tá? Com os mesmos três meninos que a gente encontrou. Pobre, você é escador rolando. Tinha um bicho aqui do lado, nós não jogamos. Cadê ele? Uai, mano, cadê ele? Por que? Mano, você virou ele aqui, tá aí? Ah, o homem ali, tá ali. Deus abençoe, mano. Muito obrigado. Valeu. O que que você tava fazendo aqui dentro, mano? Tô na calunga. Pô. O cara tava dentro da calunga dando migué e nós convidimos andar no shopping, mano. E aí, mole? Tô na calunga, você pô. Tá tirando, vai embora, mano? Volga. Ai, que cheiroso, hein, velho? Ufa, não. Tá cheiroso, é o homem, hein, velho? Pô. Andando no style. Segura aqui rapidinho pra amarrar a minha calça, que tá caindo. Esse corre bem que pesa 2kg, mano. Agora o homem para o choque também, né, velho? Que narizão, você mece suas palavras, valeu? Porque diz que homem com nariz grande é mais charmoso. Ferrou, nós vamos ver com segurança aí, ó. Você vai ter que fazer o papel de segurança lá, mano. Claro, como que ele chama? Ruanzinho. Ruanzinho? Isso. Ei, Ruanzinho. Ei, Ruanzinho, curiga aqui, pai. Um abraço pra você, tamo junto. Valeu, mano. Só por Deus. Espino o vaca, ó. Eu faço papel de segurança, mano. Não, mãe. Que essa carcaça aí, você acha que alguém vai acreditar que você é segurança? Vamos embora. Vamos embora. Eu vou falar que tu tá na calunga, tu tá na calunga. Tá legal, mano. Você sabe que eu sou seu amigo e fala a verdade. Mano, o senhor não é bom. O senhor não é da hora. Mano, como é que tu fala que você tá na calunga e tu sai? Mano, nós entramos ali de migué, porque nós estamos com a câmera na mão, morrendo de medo de segurança, só que nós não pode. Olha lá, a segurança já tá de olho ali. A gente entrou ali de migué pra comprar uma powerbank. Compramos. Como é que é seu Rodrigo? Ei, Rodrigo. Rodrigo? Tem, tu me vê na poxa e não. Vim, por quê? Por quê? Porque você não tem que ficar lá, né? Ficou. 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 Como é que tá, velho? Tranquilão? Tá joia? Dá um salve na live aí, velho. Vamos juntos. Na live, mano. Tamo em live, pai. Ficou é pra trás. Não. Tu que vai de busão, mano. Nós vamos colocar ele lá atrás na porra. Como é que é o vídeo de carro? Não tem idade pra dirigir? Não, não tem. Não sei se você... Sense não é Uber. Sense, né? Mano, você já pegou um Uberzinho, né? Aqui em São Paulo? Já, por quê? Só pra ver como que é a reação da galera. Mano, eu já peguei, mas eu não sei. Não, eu já peguei, mas eu não sei o que é diferente, né? Você já entra com a floreira de sede. Pode crer. Mano, você tá querendo comprar o quê? Não tem compreendor, não. Eu tava só brincando. Mano, agora eu não passo o Pix, não. Mas passou às oito já, pô. Já tô duro, meu irmão. Chave, não te deu? Mano, aqui minha 1MD, ela achou que eu tinha perdido, velho. Bora lindonar a Búrbara ali, eu pego bem, eu não sei. Tá bom, mas não existe, então. Você vai me dar um de presente? Aí na Luiz Vitor... Não passa, hein, cara? Não passa, não, não. Por que que é o mundo que só gosta de tacar? Vai, 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 vai. Tô mal, viado. Que que é, hein, mano? Não vai embaixo, cara. Dê, meu irmão. Vamos embora. Não, não vai embaixo não, Luiz Vitor, não vai embaixo não. Mano, primeiro, velho. Tu quer saber mais que eu. Tu tá aqui direto, daqui, porra. Tô, mano. O que que eu ia falar com a ginela é feita, tá sacanado. Pô, mano, deve ser da hora eu morar perto de São Paulo, que você sempre pode dar esses rolezinhos. Não, eu moro perto de mim, eu tenho 10 minutos, filho. É 30 mil? É, não é? 30 mil deu eu. Ih! Isso grossa vai pegar nosso, mano. Vai pegar não, mano, se ele vim agora, mano, já tá de bom ali, nossa. Ah, não, tem que ser, né, mano? Eu não ganhei. Eles, mano. Eu não ganhei nada, velho. Eu não ganhei nada, viado. O cara mandou, rapaziada, o cara mandou duas coisas só, pô. O cara mandou uma calça e um moletom, pô. Aí eu vejo, o cara tá de touca, de chinelo. Não, foi você que pediu o moletom. Se você falasse, mano, queria mandar mais coisa, a gente manda a touca, tem o chinelinho, só. Viu, vai? Moro, por favor. Moro, por favor. Moro. 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 Tá que tá, mas vai lá, mano. Tá achando que tem que ir embora, mano? Você também? Faz a foto, mano. Vai lá, Dali. Mano, se você ficar filmando meu nariz, agora ele vai clipar e fazer figurinha depois. Ah, desculpa, mano. Ai, tira, mano. Vai que eu entro na foto e o cara fala assim, quem que é você, mano? Ele fudeu. Ok, mano. Valeu, mano. Valeu, mano, estamos juntos. Bora? Achei que fosse mais baixo. Achei que fosse mais baixo, né? Achei que era mais fraco, fala a verdade. É gigante. É imenso. Obrigado. De nada, o cara abraçou, eu não entendi nada. Não, comecei a sentir o valor, é porque... Valeu, valeu, valeu. Valeu, valeu, valeu. Valeu, valeu. Valeu, valeu. Sabe como que é um estilo de jogador andando no shopping? O cara anda em câmera lenta, mano. A gente tá querendo andar rápido porque fica com medo de, né? Acontecer alguma coisa, o cara fala aí, não pode não. Já ele anda assim, ó. Vou lhe comprar ele pra ver a minha amiga. A Bambora aqui, pô. Ela faz os negócios mais baratos, tô falando. Para, mano. Tem promoção? Mas se chegar ali o cara vai te conhecer? Vamos lá. Só pra ver, só pra ver. Pega a visão, pega a visão. Se ele não falar, bora no dia. O cara vai me dar isso, cara. Deixa eu ver. Tá tudo bem, beleza? Ah, tá com moral demais o homem, véi. Tá tudo bem, Vini. Que isso aí? Isso aí eu duvidei, hein? Eu tô sumindo. Vou te apresentar a minha amiga aí. E aí, tudo bem? E aí, tudo bom? Tudo bem, Vini. Tá tudo bem, Vini. Vai lá, tem problema não, né? Não. Nossa, eu tava pensando em você agora, juro. Sério? Juro por Deus. É o karma. Juro. A Gustavo. Ficinho demais. Vocês querem um cafezinho, gente? Não, não. Muito obrigado. A gente quer ver roupa, tênis, moletom. Vamos lá. Vocês não querem nada? Tô de boa. Tô de boa. Tem alguma coisa aí? Se eu tivesse me avisado, eu não parava salinha. Não sei. Desculpa, mano. Foi muito em cima da hora. Tem que parar a salinha, né? Você gostou do seu presente? Gostei. Gostou? Muito obrigado. Vou comer demais ali, pô. Ai, imagina. Chegou a camiseta nova. Tô querendo um chinelo. O chinelo dá um pouco mais aqui. Você usa camisa polo? Esse você já tem? Mano, é porque esse aqui é muito chique pra mim, né? Eu não uso camisa polo. Qual evento é onde? Eventa? É, amanhã tem um evento que chama The Town. Tipo assim, a galera... Esse aqui é mais street, assim? É, mais street. Acho que eu gosto mais de umas oversized, assim. Ah, tá no lugar certo. É? Então fechou. Eu gosto de roupa mais preta, assim. Meu guarda-roupa é todo mais... Neutrão. Ó, assim, um clássico, você já tem? Não. Não? Você gosta? Acho que não. Não? Acho meio... Não sei, tipo... Amanhã eu queria ir... Queria uma parada mais cheguei, né? Mais cheguei, é. Mais cheguei. Tá. Que tamanho você usa? Gê. Gê. Assim, ó. Você gosta? Tô todo do lado xadrez? Essa é bem legal também. Gosto, hein? O chá de chá cheio. Então tô achando meio simples, mano. Sei você. Simples? Você não acha? Tem que experimentar. Você não queria uma parada cheguei? Tô falando de... É. Não, eu gostei dessa. Mas tem mais opções? Tem. Tem. Tem várias. Tem assim também. Amanhã vai tá friozinho a noite. Nossa, o estilo que tu vai no shopping é legal, hein? Vai no shopping, amigo. Esse é épico. Ué, tá... Ele tem vários nesse estilo, assim. Não esse, mas ele tem algumas nesse estilo também. Esse aqui é mais casual, né? É. Só que... Mas pro dia a dia é legal. Aqui, se tu chegar de... Pega a visão. Se tu chegar destacando, tá ligado? Tu mete um bobojaco. Já que vai tá frio, tá ligado? Esse aqui tem 590. E aí, agora... Vai no shopping, né? Esse cara é um pouco... Mano. Três, oitocentos e trinta. Deixa pra lá. Eu acho que é o melhor ir no guarda-roupa do Henrique depois. Você vai fazer uma entrevista? Ele chegou ali e falou assim, ó... Tu quer que eu te faça um look? Vou te apresentar. Eu achei que ele tava brincando, mas ele conhece mesmo, né? Claro! Não é meu amigo! Eu posso falar com Ana, né? Aqui eu não vou falar, né? Por quê? Calma, calma. Eu tô tão feliz, Daniel. Você tem? É... 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 Ah, mas já estão fofocando. Tudo bem? Tudo bem? Uhum... Tudo bom? Uhum... Tudo bom? Obrigada. Fica legal também. Tchau, tchau. Que linda. Aí já rouba a cena, né? É... Que é melhor eu lançar, tipo, um all black zone embaixo, mais simples e lançar uma caqueta mais... Isso aí tu vai chegar destacando que eu pensei, né? Entendeu? Sujei com preto, normal. Entendeu? Sujei com isso aqui. Tu vai, ó... Destaca. Entendeu, irmão? Eu pensei em contratar ele pra vender também aqui. Ele é ótimo em tudo que ele faz. Tá ligado? Você quer experimentar só pra ver como fica? Vou, vou. Vou dar um rolê, hein? Vai lá, vai lá, vai lá. A gente não tá com tempo de dar rolê. Será? Que horas que fecha as lojas? Dez. Nossa. É, a gente vai ter que fazer um bate e volta rápido, mas se tudo der errado mesmo eu vou ter que ficar as que eu já tenho lá. Mas essas duas belezinhas aqui... Ai, essa aqui... A gente volta já já. Essa aqui é linda. Essa aqui ela é booker. Fica super estiloso. Fica meio Kanye West, assim. Fica bobojaca. Tá ligado? Vai tá frio bobojaca aí. Mete. Deixa eu ver que também tem isso aqui. Esse já põe em cima. É, G? Isso aí passa menos de... Menos de... Não, esse aqui é mais disso. É... Segura aqui. Mano, meu cabelo tá da hora. Pô, tive que tirar a toquinha, né? Com licença, viu? Eita. Pega a visão. Vai chegar bom. E aí. Pô, a gente tem que experimentar, porque às vezes na arara é uma coisa. Vai tá frio, tá ligado? Não interessa. Tu pegar ele vai tá calor, entendeu? Pô, caiu bem aí, mano. Pega, pô. Que isso, mano? Tô parecendo o Justin. E aí, Chet? Caiu bem, caiu bem. Cai, mano. O Chet gostou mais. E ele é dupla face. Entendeu? Quando tu faz assim, ó. Quando tu vai ao teu celular, mas essa é a tua primeira opção, entendeu? Essa vai ser a minha primeira. Eu gostei mais do que a outra. Aí tu vai no outro lado de tu ver, pô. Mano, aqui é assim, né? É assim, você vai pegar assim. Não, você não pode pegar a mesma roupa que eu vou pegar, senão não faz sentido nenhum. E aí você pode usar um dia do lado todo preto, e o dia que você quiser um pouquinho menos, chamativo, você tira o capuz também que ele sai. Olha! Ele é todo assim, montado, tipo, que sai o mal. Ou pode usar todo do lado preto. Ah, ele vira? Vira. E aí é outra jaqueta. E aí fica o porro xadrez e a jaqueta preta. Olha! Olha! Todos os detalhes, tudo. Nossa! Meu irmão! Quanto que é? É o Tati. Deixa eu montar aqui, só deixa eu ver. Mano, você dá pra um bom vendedor, viu, velho? Ele tem as contadas certas. Ele tem as contadas. 11,650. Mas pensa que você tem duas jaquetas. Nossa! Mas você divide isso aí, né? Em até 10. Sem juros? Sem juros. Sem juros. Não, mas pode mesmo. Ele é de puma de ganso. Puma de ganso. Então ele retém... Puma de ganso? É. Ele retém super bem, olha, o calor. Tá. Fora que é muito estiloso, né? Que é o que você quer apurar por agora, né? Sim. Muito, muito obrigado, viu? Imagina! Voltamos... Voltamos hoje ainda. Vocês vão montar? Tem. 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 Obrigado. Volta pra me dar um beijo, pelo menos. Mano. Que isso? Mano, que isso, mano? Que isso, mano? Mano. Que isso? Vou dar uma bochecha. Que foi? Pô, sei lá. Pô, sei lá. E aí? Aqui também? É ele, pô. Tá, é merda. Me chamaram de Enzo na live. Meu nome é Enzo mesmo, acredita? Também? É? Caraca. Pode ir lá. Eu não tô com o celular. Não, pô, é isso, pô. É que tem mais não. Pera aí, mano. Vamos conversar aqui. Vamos conversar. Eu queria comprar um tênis da Louis Vuitton. Se você ficar me levando nessas lojas e chegando pra o povo e tipo assim, eu falar vou ver, te aviso e volto depois, vai ficar feio pro meu lado, mano. Ah, volta aí, tipo. É, mano. Tênis que você chegou lá agora, a mulher falou 5, 6, 7, tá achando o que, meu amigo? Não tem essa não, pai. Ah, muito. Eu tô assinando uma quantidade de 10 milhões, irmão. Não, mano. Pô, tipo isso? Já sabe. Já sabe. Mano, esse cara é um... Mano, tua mão é assim, pô. Tua mão é assim, mano. Vamos lá. Onde que é? Tem aqui? Não tem aqui, eu acho. Acho que é no outro. Ah, não. Visitou? Tem. Vamos, pô. Tira aí. 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 É mole esse cara, rapaziada. Me deixou feiaço ali na frente da moça, mano. Só dei bola fora, pô. Não queria comprar roupa nenhuma, não. Tive que fingir que eu tava um pouco interessado. 17 mil, 11 mil, 9 mil. E o cara ali do lado dela assim, é, porque esse aqui serve muito bem na neve, na chuva. Meu amigo, aquilo ali serve até bem no tiroteio, pô. Ele tem que defender do tiro, tem que brigar por mim. É maluco, velho. Tu acha que não tem aqui, não? Não tem, mano. E aí? Como é que tá? E aí? Olá, velho, pai. Tá bom? Dá um salve também lá e vê aí, ó. Ah, salve. Sim. Pode tirar um vaca aí, mano. Valeu. Calma aí. É aqui do lado, mano. Vem com o tempo, tá? É no... Iguatemi. Iguatemi? Que nós tá no Iguatemi, assim, João? Não, aqui é JK Iguatemi. É no Iguatemi. Chega aí. Valeu, rapaz. Valeu, mano. Tamo junto. Tamo junto, só mais. Até mais. É nóis. Com Deus. Mas Deus sabe cumprir. Demorou. Hein? Vão lá, mano. Na raça, pô. Eu já falei da Reni, ninguém bota fé em mim. Oi? Já falei da Reni, ninguém bota fé em mim. Mano, é verdade, pô. Vem de base aqui. É branco. 9h29. Dá tempo, mano. Pode chegar lá no diabo. Não vai dar, hein, moço. Vem. Escuta, não vai dar, pô. Mano, não dá e ele comprar jaco de frio, médio, caralho, eu vou usar tudo lá hoje, mano. Falou? Falou que tu gosta. Mano, eu gosto porque... Como que eu falo pra mocinha? Moço, deixa eu te falar. Não vou comprar biciário. Balenciário. Balenciário. Um tênis, pô. Tu quer tênis? Sabe aquele grandão que tá rapaziada usando, que tem esse negócio? É da Louis Vuitton, pô. Vão lá, mano. Tênis, hoje em dia tem qualidade. Ai, eu tenho, pô. Tô ligado. É esse aqui, não sei lá. Vão lá, mano. Olha essa bolsa boas, mano. Vão lá. 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 Vão lá, gente. Vão lá. Aí, ó. 10 minutos que não lembra. Vão lá. Vão lá. Voltar para... Mano. Meu irmão, vou te falar. Já fiz muita loja na minha vida. Mas é lógica que a moça tem que esperar você avisar antes. Pra preparar uma salinha. Meu amigo. Que que é isso? Preparar a salinha que foi terrível. Prepara a salinha, ela deve vir. Ela deve vir como? Esse porra, vamo lá mano. Aonde que é? Esse aqui. Que susto velho. Nossa, que susto. Tamo em live. Não, eu copie aquele pessoal ali. Pode crer. E o moleque joga também, tem 13 anos. Vamos dar um abraço pra ele lá. Ficou no Palmeira lá, ficou 6 mil lá no Palmeira. Aí sim. Satisfação mano. Tamo junto. Tamo junto. Mano, eu vou ser sincero, eu to vendo esse segurança seguir. A gente tem dois corredores mano. É por aqui mano. Ele tava seguindo a gente há um tempão. Eu falei puta mesmo. Não vai ter esse tesinho. Vai ter mano, por que que não vai? E se tiver outros parecidos com esse aí? Tem que tirar foto. Ah? A gente quer tirar foto. É com você mano. É com você pô. É com você caralho. É com você. Pega a visão. Será que se você... Tipo assim, se o Palmeiras não fosse São Paulo. Se eu tivesse em outro estado do Brasil. Você acha que você ia ser reconhecido do mesmo jeito que você aqui? Ou você acha que é porque tá em São Paulo? Mano, eu fui pro Rio. Tá ligado? Foi assim. Eu fui pro Rio Grande do Sul, foi assim também. Tá ligado? Não, mano. É que se fosse assim. Ó, aí. Bicho. Tá meio que estressa. Pô, meu. Cara, tem TNG pra porra, meu irmão. Eu acho que é aqui, hein. Tem pessoas que nós entramos? Ah, viado. Será, amor? Vamos lá. Vai dar tempo, mano. Vai faltar... Vai faltar... Tá ligado? Será? Deixa eu ligar pro cara aqui. Não. Não tem contato com o cara da luz então, não? Vai esperar, mano? Viado. Vem. 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 Eu preciso de urgência. Um tênis. É um tênis. Sabe aquele que você me mandou? Vou pegar as conversas. É quanto? Esse aqui, ó. Espera aí. Te mandei. Ah, sim, sim. Qual o tamanho? Do frio ao frio ao frio? Qual o tamanho muito? Uru? Trinta e nove e quarenta. Do frio ao frio ao frio ao frio ao frio ao frio. Trinta e nove quarenta. Isso. Aí, pesacolho de caridade. Aí, te Riach, Renato e Picheus. Aí, tu pode acolher pessoal. Isso aqui. Não, eu acho que você quer se. Eu acho que sim, mas alguém, se tem ó. Trinta e nove... Trinta e nove. Trinta. Então aqui. Obrigado, deixa eu ver. Mas assim, não. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto